É isso aí pessoal, vamos por dentro do Sima Show, ver mais alguns carros. É isso aí turma, de cara, um Porsche, simplesmente lindo. Ferrari, igualmente fantástica. Um Rolls Royce, também impecável. Ferrari, Itália, muito, muito linda. Bentley, simplesmente lindo. Aqui um McLaren, também muito legal. Uma marca que eu adoro, que é a BMW. Uma M6, linda também, com interior cinza claro. Muito legal. Aqui uma Ferrari, daquelas tração 4x4. Também bem legal. Aqui um Porsche. Lindo. Mais BMW. Chama muita atenção. Vou passar por trás, porque tem muita gente aqui. Essa parte do Sima Show é bem legal pessoal. Uma parte mais tranquila, menos movimentada. Mas porém, igualmente fantástica. Mercedes. E aqui, abandonadinha no cantinho. Uma Lamborghini. Vejam bem. Está aqui, paradinha no cantinho. Ninguém dando muita bola para ela não. Personalizada. Mais bruta do que naturalmente já é. Bem bonita. E você pode curtir aqui, no canal da High Torque, tudo sobre carros e mecânica. Num ângulo diferente, de uma forma diferente. Eu levo para vocês um pouco do por dentro do Sima Show. Tchau, tchau.